Salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e retorno com Forza Motorsport 7 Aqui no canal Copa de Pilotos Forza, é hoje hein? Vamos começar aí, acho que a moto já campanha né? Acho que é, vou entrar aqui e vamos ver o que acontece A Copa de Pilotos Forza, a maior e mais diversa série sancionada do automobilismo Atrai há décadas os melhores no mundo Para vencer, é preciso velocidade, versatilidade e adaptabilidade Engloba cinco continentes e os circuitos mais lendários do mundo Somente alguns pilotos subirão ao topo, onde a imortalidade aguarda o vencedor Mas antes, assuma a posição dos antigos vencedores E aprenda o que é preciso para chegar ao prêmio máximo Velocidade O elemento definidor de uma corrida A velocidade é mais do que o milagre da engenharia e do projeto É do piloto que abraça a busca de ir ainda mais rápido O vencedor da última temporada da Copa, Michael Miller, é um deles Conhecido por levar às pistas carros que quebraram recordes Ele causou sensação na corrida só para convidados em Dubai Quando pilotou um carro que ninguém sabia que existia Circuito dos Emirados Árabes Circuito dos Emirados Árabes, Dubai Bom, aparentemente eu acho que vai acontecer com aquilo Mitchell Miller Hum, beleza Então a gente vai jogar com... De volta aquela corrida que a gente fez no vídeo anterior Só que dessa vez agora está valendo mesmo Exatamente, vamos jogar com esse Porsche Vamos lá Cobrando que agora eu vou jogar com o Ultra Wide No meu vídeo anterior eu joguei com a resolução Full HD normal Aspecto 16x9 Então já vocês vão poder sentir também a diferença E também Agora eu tirei todas aquelas Enfim Ajudas que tinha de freagem e tal Então agora é por minha conta e risco Vou tentar me segurar aqui Agora graficamente O jogo está muito lindo Está muito legal Eu estou conseguindo Sentir agora o máximo que dá Com o meu computador No meu monitor Porque quando eu boto em 16x9 Corta os lados Enfim Ela não fica como a gente quer Então agora sim eu estou vendo A qualidade máxima mesmo E eu vou gravar toda essa série Em Ultra Wide Porque é o futuro É tendência Porque a galera está procurando agora mais Para sentir essa imersão E vou falar para vocês Está valendo cada centavo Cada centavo Eu não vou mentir para vocês É muito melhor É muito melhor Você enxerga Você vê Você sente o jogo Muito mais Realmente Além das tecnologias Que no caso Esse monitor possui Ah mas qual monitor Você está falando Bora Está na descrição do vídeo As configs do meu PC Só dá uma olhada A galera Está de boa Eu fiz também Um unboxing Do monitor E mostrei ele também Algumas vezes Olha aqui Olha a diferença A galera Dava para ver Se tem um pouco de memória A galera que viu Atrás Dava para ver A metade do painel Realmente Eu conseguia ver Da metade do espelho Para o lado Para a direção Agora eu consigo ver O painel inteiro É muito Muito mais legal Não tem como dizer que não É muito mais legal Vamos lá Então a gente vai ter que correr Tudo né Acredito que a gente vai correr Agora com o Porsche Depois a gente deve correr Com o caminhão Ou com o Skyline Com o caminhão ainda Não joguei Então vou jogar de primeira Skyline eu já gravei Também aqui Já trouxe Então Vai ser essa A nossa experiência Até que estou Me adaptando legal Estou voltando Estou pegando legal A jogabilidade do carro Do jogo Claro que Não estamos muito bem Colocados Eu acho Mas Para começar Já Acho que daqui a algumas Corrida Já vou estar Me readaptando E começando a vencer Aquela parte do túnel Que é muito legal A gente vai também Trazendo os vídeos Com vários carros A gente vai liberando As coisas E vai trazendo para vocês Lembrando que essa versão É de PC A versão for Windows Estou jogando aqui Com a qualidade máxima Do jogo Todas as configurações gráficas No máximo E o aspecto Ultra Wide 21 por 9 Tem muita galera Que pergunta Que câmera é essa Bartola Não é câmera É realmente o jogo É o aspecto A resolução adaptada Para o jogo Vamos lá Vamos continuar aqui então Versatilidade Significa ser capaz De dominar qualquer veículo Para vencer a Copa Os pilotos precisam ser versáteis Porque eles não vencerão Com apenas um carro Não importa quão rápido ele seja Em Modelo Maria Rossi Ganhou a liderança Nos pontos da temporada E por fim Venceu a Copa de Pilotos Forza Por ter a habilidade De pilotar até a vitória Algo tão não convencional Como um caminhão E por fim Beleza, Maria Rossi, agora a gente vai pilotar o caminhão, Formula Truck, muito da hora, muito da hora mesmo, não tinha jogado com o caminhão ainda, realmente muito, muito legal, a jogabilidade está sendo bem, bem controlada, bem maneira mesmo, não é uma coisa travada, estou gostando, estou gostando, não é um aspecto, é uma coisa diferente, já vi que tem Fórmula 1 no jogo também, tem aquela Fórmula 1 do Senna, deve ter algumas corridas de F1, eu acho, eu sei porque tem várias, bem complexas, são muitos carros, e depois dessa a gente deve jogar com o Nissan de volta, como a gente jogou na demo, mas a gente consegue sentir uma diferença pelo menos no PC, gráfica bem insignificante em cima da demo, bem corrigido mesmo o negócio, realmente está demais, muito lindo, o jogo está muito lindo, quanto controle, não dá para botar, ah, está 100% de simulação, eu ainda pretendo fazer um vídeo mostrando 100% com todos os atributos liberados, e tirar as ajudas, 100%, para deixar o máximo de simulação, não só danos visuais, mas como danos mecânicos, mas primeiro eu quero me adaptar, readaptar, como eu falei, a gente vai demorar alguns vídeos, acho que uns 3 vídeos, 2, 3 vídeos, acho que no próximo reposto já está um pouco melhor, e, olha que visual lindo, que visual lindo, o jogo está fantástico, está mostrando para que veio mesmo, mostrando suas melhorias, mostrando diversidade de veículos, estilos, circuitos, efeitos climáticos, e agora o Bartola está quase, até que estou controlando bem aqui o caminhão, estou controlando bem, até que estou me surpreendendo com o caminhão, essa câmera quando a gente muda, dá aquele baque ali, a câmera externa, uma das, reparem vocês as sombras, como estão tão detalhadas, detalhadas, que você pode ver, que você não vê um serrilhado, nada piscando, realmente, o visual do jogo está muito bom, está fantástico, está fantástico mesmo, a sessão de velocidade está ok, agora, cuidado aqui, essa câmera, para mim, é muito mais tranquila de pilotar, a gente tem uma visão mais periférica, mais ampla, além do monitor, além da resolução da tela, que a gente ganha muita, muita amplitude, mas também a gente tem essa câmera que é normal do jogo, que tem uma visão mais de cima, beleza, de boa, primeiro lugar, vamos para a próxima, e a gente vai ver, a câmera interna, como a gente estava jogando, que é a câmera do painel, te dá uma sensação de velocidade, e olha isso, nossa, adaptabilidade, estar preparado para lidar com qualquer desafio, o Kyo Takagi, lenda da Copa, consegue manter a concentração, mesmo numa tempestade, para vencer a Copa de Pilotos Força, é preciso se adaptar, porque velocidade e versatilidade, não bastam quando nenhuma volta, é igual a outra, para vencer a Copa de Pilotos Força, e aliás, quando nunca pode expressionuir de tweetedes, que é bastante simples, ou que também encontragem os líderes, e então, nós ainda vamos colaborando, que nós ainda temos que säga cases, Nossa, velho, o Kyo Tagaki, água assim, vamos pra Suzuka, cara, não tava chovendo assim na demo do que eu lembro, nossa, velho, que coisa, olha os reflexos na pista, cara, olha essa chuva que visceral, que maneira, eu acho que Forza, eu acho, não tenho certeza, eu tava no dia do lançamento do Forza Botosport 6, aqui em São Paulo, em São Paulo, aqui no Brasil, né, e ainda porque eu trabalhava pra Intel, eu tava fazendo uma ação pra Microsoft, divulgando o jogo, e eu tive o prazer de experimentar esse jogo em antemão, antes de chegar nas lojas, e uma das coisas que mais me surpreenderam naquela época, uns dois, três anos atrás, no máximo, não faz nem tanto, foi dois anos, foi sentir os efeitos climáticos, as poças d'águas, aqua plana, realmente, aqua plana, acho que é assim que se fala, né, e olha, cara, a sensação de velocidade, olha o ruído, olha o som desse carro, velho, e é fantástico, é fantástico, a agitividade é muito boa também, e uma das coisas que eu achei que foi legal foi ver os efeitos climáticos, só que eles evoluíram mais ainda, mais ainda, efeitos climáticos, tá muito da hora mesmo, tem trovão ali batendo, tem barulho, refletindo no circuito, enfim, tudo, né, já começando a me controlar um pouco mais, e reparem vocês que eu tô sem as ajudas de frenagem, as ajudas de ABS, tudo mais, eu tô, por conta própria, eu tô conseguindo frear bem a tempo, enfim, mais ou menos, mas eu tô melhorando, essa câmera realmente, ela é bem delicada, porque eu tenho uma visão pequena, apesar de, outra vez dizer, num aspecto, abre o painel inteiro, né, então esse aspecto 21x9 ajuda bastante, acho que é um grande diferencial pra quem joga jogo de race, né, é um motivo pra comprar, e, mas agora tá parando chover, tá começando a clarear, né, mas eu tô me dando bem, cara, tô me controlando bem, jogando bem o jogo, até melhorei bastante, acho que em pouco tempo eu já vou estar voltando aos velhos tempos, ó, cuidado, carro segura muito esse carro, bom mesmo, essa câmera aí já é a câmera, como eu tinha dito, mais parecida ao Need for Speed Shift, né, pra gente carça também, ela tá usando, essa câmera não pode faltar nos meus vídeos, é marca registrada do Bartola, né, pra trazer essa câmera da parte frontal do carro, sensação de velocidade tá monstruosa, cara, muito legal, realmente bem melhor que na demo, uma sensação fantástica jogar, também não tinha jogado na demo em ultrawide, tinha jogado normal, então, realmente a gente sente diferença, e beleza, acho que a gente agora concluiu os três circuitos iniciais de apresentação do jogo, né, acho que deu agora, vamos ver o que vai acontecer, ver o que vai rolar. Agora você já viu o que é preciso para vencer, velocidade, versatilidade e adaptabilidade, agora é com você, você participará da disputa mais importante de todas as corridas, a Copa de Pilotos Forza seleciona somente os melhores, será difícil, mas quando você erguer aquele troféu, todos saberão quem é o melhor piloto do mundo. Seja bem-vindo ao campeonato do investigador. Então, beleza, aqui eu vou ter que escolher, né, onde começa aqui o campeonato, aqui foi a primeira apresentação, eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse vídeo, até esse momento a gente já correu três corridas, já vejo que o campeonato já são, são mais três corridas também, então, ou quatro, dependendo, então, para não ficar muito extenso, eu já vou parar por aqui, vou escolher supercars, supercars, eu acho, supercars, que são carros mais relax, né, exatamente, ó, M1, BMW, 1981, então, uma corrida já com carros mais antigos, né, ó, Bugatti 92, carro muito rápido, procurar F1, cara, F1 na época de 90 foi, para mim, um dos carros mais rápidos do mundo, né, se não me engano, a McLaren F1, deve estar por aqui, Lamborghini 1997, aquela clássica demais, 88, nossa, muito clássica, aí está a F1, ó, 93, carro extremamente rápido, eu vou de McLaren, vou de McLaren, né, não é o carro que eu acho mais bonito, mas eu me lembro que eu corria com ele, né, joguei muito ele em vários nichos de for speed da vida aí, entre os jogos da nossa geração da época de 90, o volante fica no meio do carro, né, bem da hora, câmbio manual, aqui tem alguns designs e tal, recomendados, a galera já está começando a desenhar, e começar, enfim, mas isso aí, eu prefiro a cor clássica, eu prefiro a cor clássica do que alterar, acho até um pecado ficar alterando essas paradas, mas assim, tem carros que são para alterar, né, esse carro clássico antigo, cara, tem que deixar direito o que ele é, essa é a verdade. Bom, vou parando por aqui, galera, me despeço de vocês, obrigado aí pela participação, pela presença, deixe nos comentários aí, mais pedidos, como sempre, quem gostou daquela curtida, aquela comentada, compartilha se for possível, se não for inscrito, chega mais. Forza Motorsport 7, bombando aqui no canal, para cima deles, valeu, é nóis, eu fui, fiquem ligados, logo, logo a continuação, aquele abraço.